Fala galera, tutorial hoje da música de Marcos Almeida Sim, música boa nova Primeiro eu vou passar pra vocês o ritmo utilizado Depois a gente vai executando essa música Proposta do tutorial de hoje E você vai acompanhando a legenda com aquele diagrama que vai ficar aqui Desse lado aqui do vídeo Vai ter o diagrama com o acorde Pra que você vá pausando, vá entendendo como é a forma desse acorde E vá executando sem dificuldades, tá bom? Ritmo utilizado A gente usa a batida de balada Balada versão 2 Que é essa aqui Vou colocar aqui embaixo as setinhas pra facilitar a vida de vocês O tom da música é dó maior Ou lá menor São tonalidades relativas A gente vai falar sobre isso ainda um dia nesse canal E agora vamos para a música De tudo quanto eu Eu digo Com as palavras Eu presto atenção em ti Eu vejo com apreço A imagem mais perfeita Da verdade Palavra viva Posso O coro Deixa A boa nova Só pra baixo Pá 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 Aí volta Batida Entendeu? Deixa Eu viver Boa nova Que me A quem Aquela parte Mas sou tentado aí Mas sou tentado aí Adiando Esse dia Quer me lançar E viver Completo Em teu amor Deixa Deixa eu viver A boa nova E por aí vai Bom galera Espero que tenham entendido Tentei passar de uma forma simples Mas dentro das condições E possibilidades Que eu tenho aqui Dadas as limitações Já informadas Espero que tenham entendido E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau